Olá, olá para quem chegou agora, a gente fez um bate-papo hoje, falando um pouquinho da aula anterior e nossa missão hoje é falar sobre evolução, aula 4 do livrinho, do livro básico aí, do livro Conhecendo o Espiritismo, que é o livro que a gente utiliza aqui no básico e essa aula basicamente fala sobre como se processa a evolução espiritual, tá bom? A gente vai passar um pouquinho sobre os temas que a gente introduziu na aula anterior, mas essa aula está bem focada na questão da introdução e a gente organizou alguns subtítulos aí para a aula, tá? Alguns subtemas. Está bem tranquilo, deve dar umas três encarnações e a gente dá conta do slide, mas vai funcionar. Deus, Espírito e Matéria, já dava para parar aqui, né? Já ficava aqui, não saía daqui até morrer. Fluído cósmico universal, Matéria e Energia, a origem do Universo, fácil essa, né? A origem do Universo, olha que moleza, né? Você imaginava que você ia sair daqui hoje com a informação da origem do Universo. A vida na Terra, olha, super simples, dois slides resolvem essa daqui. A extinção de animais e a evolução, o ser humano, o perispírito e a evolução, a evolução espiritual e a evolução para o espiritismo. Bom, né? Imagina isso, duas horinhas, olha. Aula mágica. Então, nesse momento, a gente pega um equipamento, assim, precisa, transfere todo o conhecimento da humanidade de dois milhões de anos e a gente sai daqui sabendo tudo isso. Não vai dar, né? Não tem como. Então, a gente vai sair com um monte de dúvidas, já imaginaram, né? Pelo próprio subtítulo da aula ali, vai dar para a gente sair com bastante questionamento. Então, contem as interrogações aí na mente de cada um e a gente conta na saída, ver se deu certo, que elas devem aumentar hoje, tá? Bem, essa é uma aula que eu tentei organizar de uma forma bastante processual, assim, visual, justamente porque são temas complexos, para a gente tentar ter algumas coisas estruturadas, assim, de forma, como fala, visual. Me facilitou muito entender a evolução dessa forma. Então, os engenheiros de plantão devem gostar dessa aula. que ela está bem cheia de organização gráfica, assim, e aí vocês vão perguntando quando vocês entenderem necessário, tá? Bom, Deus, Espírito e Matéria. A gente parte dessa premissa do Espiritismo aqui, ó. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Lembrem que eu falei na última aula, né? Na dúvida, a ciência não deu conta, a gente coloca Deus lá como explicação. De qualquer forma, no momento em que a gente entende Deus como causa primeira de todas as coisas, a gente explica aquilo que a gente não consegue responder ainda. E aí, gente, naquela perspectiva de evolução, a gente parte do mineral, passa pelo vegetal, vem aqui para as primeiras formas de celulares de vida, né, animal, passa por diversas espécies animais e chega nessa representação gráfica avançada, evoluída minha aqui, de um ser humano, né? Gostaram? Tá bem desenhadinho? Ficou bom? E aí, gente, eu coloco de uma certa forma uma interrogação porque eu queria que vocês fizessem uma reflexão comigo, a primeira da noite importante. Sem, vou até sentar aqui para fazer essa mesma reflexão. Olha só para isso, ó. Com toda essa sequência evolutiva, a gente pode achar que aqui é o final da história? Não dá, né? Olhando para isso aqui, né, está muito demonstrando que vai, né, a gente só está no meio. Será que quando estava tendo uma reunião lá das preguiças gigantes, pensando assim, olha, a gente chegou aqui, nós somos as preguiças gigantes. Elas juntam pensando igual a gente aqui, né? O que será que vem depois, né? Se é que teve essa reunião. Quando eu passo de bicicleta por cima de formiga, assim, o pedalo, né, no final de semana, e passo por cima de formiga, eu fico imaginando a reunião no formigueiro. Seres gigantes com equipamentos monstruosos, né, passaram por cima de nossas operárias na rua tal, né? Eu fico com essa viagem pessoal, é uma loucura minha. Então, é para a gente pensar um pouquinho fora da caixa e não achar que isso daqui, que somos nós aqui, somos o final do projeto, né? Não faz sentido. Então, isso aqui abre uma perspectiva, e é aquela perspectiva de viajar no capricho mesmo, que é assim. E aí, o que vem depois do humano, né? Será que a gente tem que achar que o humano é humano mesmo? Olhando simples, né? Olhando aqui, ó. Pô, mineral todo, vegetal todo. Lógico que está simbolizado aqui por um cacto simpático, mas quanto tem de espécies aqui, né? Quanto tem de espécies aqui, aqui, aqui. Não é possível que isso daqui seja assim, início, meio e fim. Né? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar. O ser humano é hoje, atualmente, o grau máximo de evolução da vida na Terra. Mas é hoje, nesse momento. E aí, se transportem para a reunião das árvores, né? Lá na natureza, falando, e aí, será que vai ter... E, de repente, as células se transformam e entram em outro jeito. Para a reunião das preguiças gigantes e depois descobrem que tem um ser humano. Então, é uma ideia só para a gente sair daquela prerrogativa de que a gente já é o final da história, de que... Tem várias desconstruções a partir dessa proposta de pôr uma interrogação nesse desenho aqui, tá? Então, eu queria que vocês conseguissem, de alguma maneira, extrapolar a caixinha e falar, legal, vamos, então, a partir dessa ideia doida de Plínio, imaginar que depois da gente vai ter alguma coisa aqui que a gente não sabe o que é ainda. e que... Aí vem a parte mais legal, gente. Não é a gente desaparecendo e esse negócio surgindo, porque a gente já aprendeu que o espírito está em evolução. Então, é bem provável, e a gente vai falar disso hoje, que nós, como espíritos, que vamos... Vou usar um verbo aqui porque não teria outro. Povoar essa próxima situação aqui, né? Porque o princípio espiritual experimentou esses reinos, depois começou a experimentar o animal, aí se tornou o indivíduo, passou a vivenciar o humano, que somos nós, desde o Neandertal lá até agora. E é esses espíritos que estão aqui, que vão, de alguma maneira, não sei o nome que vai se dar, vamos chamar que vai ser reencarnação, faz de conta, pode ser que mude o nome, né? Usar a interrogação ali. Show? Então, é a gente mesmo. Então, aqui a gente só está fazendo uma disrupçãozinha mental, falando assim, legal, e a gente vai para um outro nível de loucura, não sei daqui quantos milhões de anos também. Certo? É pensando a evolução como um ato contínuo, e não que a gente é o final da evolução. Vai tirar um pouquinho da nossa arrogância humana também, né? De uma certa forma, pensar assim. Pronto. Foi, vamos bem. Já falamos de Deus... É só um slide, né? Não tem como falar mais sobre isso, né? Fluido cósmico universal, matéria e energia. Isso é assunto detalhado no ciclo 2. Aula 7, se eu não me engano, fluidos. Se não for a 7, é a 6, mas eu acho que é a 7. Talvez seja a 6 mesmo. E a gente vai entender o seguinte, ó. Na ideia da concepção a partir de Deus, Criador de todas as coisas, temos o universo. A partir disso, surge o fluido cósmico universal, que a gente chama de FCU. Que vai... Como posso falar? É desinência. Eu não sei que verbo eu usaria aqui para isso. Vai se desinenciando. Lindo verbo, né? Péssimo. Vai fazendo uma desinência, chegando em energia, chegando na matéria. Ou seja, é especificação. Lembrei. Ele vai se especificando, o fluido cósmico universal vai se especificando e ficando mais próximo para constituir o que a gente conhece por tabela periódica. E aí, todos os elementos da tabela periódica formam as moléculas, os átomos, as moléculas vão se juntando e fazendo tudo o que a gente conhece de vivo. Então, pense que tudo é uma especificação disso aqui, ó. Fluido cósmico universal. Cara, essa diferenciação do fluido cósmico universal vai gerando o que a gente conhece por energia e matéria. Ah, então, eu sou o resultado do fluido cósmico universal de uma forma indireta, sim. Esta cadeira é resultado do fluido cósmico universal de uma forma indireta, sim, porque todos somos feitos de tabela periódica, né? E se a gente soubesse que tudo era feito de tabela periódica, eu tinha estudado melhor ela quando foi na escola, né? Só se eu descobri isso uns anos atrás e nem lembrava da coitada. Aqui, gente, é um outro olhar que é para dar uma visão sistêmica para isso. O que é uma visão sistêmica? É fazer com que a gente perceba que tudo está inserido nesse macro que é o universo. Ah, na teoria, eu sei que tudo isso aqui é o universo. Mas a gente se percebe parte do universo? A gente se percebe parte do universo ou a gente se coloca como alguém que está usando o universo? Essa pergunta já serve lá para a aula Natureza, Conservação e Destruição, que é no finalzinho desse semestre. Porque a gente vai se perguntar isso nessa aula, né? Eu sou parte ou estou usando o universo como se fosse meu? Estou usando o planeta como se fosse meu ou sou parte do planeta? De uma certa forma, olha só, o universo, por uma diferenciação, em algum momento, e aí a gente vai atribuir a Deus porque a gente não sabe explicar, surge o Espírito e dentro disso ainda, numa diferenciação, tem a matéria. Então, é como se fosse uma coisa resultante da diferenciação da outra, mas tudo é a mesma coisa. Se a gente olha para um cacho de uva, a gente vê um cacho de uva. Se a gente tira um gominho da uva lá, a gente vê, continua vendo uva, porque eles são iguais, é da mesma cor e tal. Mas se eu pegar a semente da uva e tirar fora, começa a haver algo diferente, mas ainda é uva. E se eu tirar uma célula da semente da uva e olhar no microscópio, não tem nada a ver com o cacho de uva, mas ainda é uva. Então, a ideia dessa concepção é, de alguma maneira, a gente se colocar como o universo. Nós somos o universo. Só que a gente está aqui se conversando entre os grãozinhos da sementinha da uva, entendeu? É muita viagem, né? Eu comi chocolate na vinda. Foi só isso, gente. Snickers. Deve ser isso, né? Escapei da dieta e comi um Snickers no meio do caminho. Então, assim, de alguma maneira, gente, eu quero que a gente pense em evolução se colocando no papel de parte do universo. Porque vai ficar muito mais fácil a gente entender que o nosso movimento evolui o universo. Ih, dei o spoiler do final da aula. Não era para falar isso. Mentira, era para falar. Pense que se a gente quer pensar de alguma maneira que a gente faz a evolução do universo como coautor, a gente precisa se sentir parte. Senão a gente sempre vai se sentir alguém que é dono do negócio e que está fazendo certo ou errado para o negócio evoluir. Ah, Plínio, mas eu sou dono dessa cadeira. Eu comprei, está lá na minha sala. Ok, é só uma relação que a gente estabeleceu entre os caixinhos de uva e cada uva sendo dona de meia dúzia de outras uvas. Mas, na prática, se a gente extrapolar um pouquinho toda essa ideia material que a gente tem da vida, seria muito simples a gente pensar que nós somos uma parte do todo. E o nosso fluir, a nossa vida, faz com que a vida seja fluída como um todo. Fomos bem na viagem? A minha cara de interrogação interna reflete na cara de interrogação de vocês. Mas a ideia é só a gente sair um pouquinho do papel de externo para se perceber parte do universo. É construção ainda. Mentira, eu ia falar vai melhorar. Não, vai piorar. Peraí. Piora um pouquinho aqui na frente. Vamos fazer uma retrospectiva do que a gente aprendeu na escola. De certa forma, a gente aprendeu na escola que a origem do universo, aquela que a gente acredita, aqui no ocidente, como mais provável, foi o quê? Big Bang. Eu sempre achei que era aquele relógio da torre lá. Não era. Pronto. Uma grande explosão por um acúmulo de energia gigantesco tipo incubou a energia de uma... Ok. Com essa explosão surgem umas dúvidas. Quando foi isso? Ok. Já entendemos. Foi o Big Bang, não foi? Está todo mundo bem? Foi o Big Bang? Podemos fazer um acordinho básico para não entrar nessa seara filosófica de onde foi, do que foi. Pronto. Quando foi? Aí, quando a gente vai falar de quando, tem uma questão importante. A gente não está falando que espaço e tempo é relativo? A gente já começou a falar disso também, não começou? Espaço e tempo é relativo. Essa dimensão material conta o relógio aqui no calendário maia, nas 24 horas, na rotação do Sol. Quer dizer, na rotação da Terra em torno do Sol. Mas, é relativo. Se é relativo, então, a gente começa lá na grande explosão. Essa grande explosão faz uma expansão do que se chamou de universo. Se fala em 15 bilhões de anos atrás. Mas isso também, para mim, nem consigo imaginar o que é 15 bilhões de anos. Então, para mim, é só um número para acertar na prova ou errar. 15 bilhões. Surgem conglomerados de estrelas, ou seja, da explosão começa a se organizar por algum tipo de energia, um tanto de estrela ali, um tanto de estrela lá. Aquilo que a gente conhece como os grandes conglomerados, as vias lácteas e tudo mais. E aí, os sistemas planetários, que aí começa a ficar muito doido. Como que o negócio se alinha um em torno do outro, um Sol no meio, uma sequência, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Da onde vem essa organização toda? Mas tudo bem, não é para isso essa aula, é só para a gente fazer uma visita num algo que a gente vai parar e falar assim, tá bom, tem um pressuposto aqui que Deus fez esse negócio desse jeito e está tudo bem. Para mim, está tudo bem. Está bem para vocês? A gente segue com essa explicação? Não dá, a gente não consegue, os caras estão tentando explicar isso já faz não sei quantos mil anos. Então, vamos partir dessa ideia. Teve uma grande explosão, houve uma expansão do universo, que foi mais ou menos 15 bilhões de anos atrás. Surgiram vários conglomerados de estrelas, se organizaram vários sistemas planetários e aí a gente vem para a ideia de um resfriamento de uma nebulosa de estrelas, deu uma resfriada lá, congelou tudo, surge o Sol, opa, então agora temos um Sol, o nosso Sol, esse Sol conhecido nosso, surgem os planetas alinhadinhos, cada um com a sua obra, do seu jeito, com as suas características e surge a Terra, já que a gente está tentando chegar aqui na gente. Quando surge a Terra, a gente vai explicar a vida na Terra, e a vida na Terra se explica no Sul, falar isso é muito fácil, porque no inverno a gente só come sopa, porque é frio. Minha mãe morou aqui com o tempo comigo, ela queria comer sopa, mãe, está 26 graus, a gente vai comer sopa, 26 graus, não tem como, porque a sopa é uma comida para esquentar. Mas se explica com sopa, como todo inverno do Sul, sempre se explica com sopa, sopa de tudo que você imaginar. Então aqui é uma sopa de coacervados que é a primeira explicação de vida na Terra, na qual começa a se perceber um movimento, e aí agora eu vou voltar aqui para o nosso espiritismo, começa a se perceber um movimento de alguma forma aquele nosso princípio vital se manifestar nesses materiais aqui orgânicos e começa a gerar de alguma maneira uma incidência de sexualidade porque já existe uma separação e uma multiplicação, ou seja, de alguma maneira isso daqui começou a demonstrar aspectos que a gente entende hoje como sexualidade e criação da vida. E aí a gente vai para uma ideia que é a natureza passa, portanto, por uma constante evolução e essa linha do tempo de resfriamento da nebulosa, surgimento do sol, alinhamento dos planetas, terra, vida na Terra, é um exemplo disso. Se a gente extrapolar nosso conceito de natureza para o universo todo, tirar aquela ideia de que natureza é só quando o parque se enviou a sua ali, natureza, a gente pensa em mato, chapada diamantina, tudo é natureza, é tudo que a gente imagina como sendo o nosso universo. A gente passa por uma evolução e a gente tem que fazer um acordo de entendimento, não sei se essa é a verdade, mas é o nosso acordo para essa aula, que a evolução no tempo é gradativa. Isso é observação. Então, não tem evolução com salto quântico estalando o dedo. Pá! Não existe isso. a evolução se dá de forma gradativa, lenta, acompanhando mudanças ao longo dos milhares de anos para evoluir, para chegar numa outra de novo, mais um tempo e assim vai acontecendo. Com esta premissa, a gente observa o que a gente falou até agora de uma forma mais... Ah, ok, esfriou o negócio, surgiu o sol durante um bilhão de anos. Ah, legal, então foi assim, ah, o negócio foi acontecendo, foi acumulando energia. Então, não foi assim, pá, sol, agora terra, agora põe vida aqui na terra. Não é assim. É evolução gradativa porque é uma mudança, vem aos pouquinhos e vai evoluindo. Então, com essa premissa da evolução gradativa, a gente entende de uma certa forma que a própria natureza puxa a evolução enquanto empurra. Olha que doido, né? Agora ganha, né? entrava aí o... reiniciar o sistema, ó, a própria natureza das coisas e as coisas da natureza fazem com que a evolução aconteça. Eu vou fazer um comparativo, talvez não seja muito feliz, mas vou tentar, que é assim, a gente evolui o meio, o meio evolui a gente, sabe? Acho que fica mais fácil pensar assim, né? À medida em que eu vou evoluindo como pessoa, eu consigo entregar mais evolução à minha volta e essa minha volta mais evoluída me proporciona uma evolução. Então, a evolução, além de gradativa, ela tem um ciclo da virtude, tipo uma espiral para frente, que vai se autoalimentando e evoluindo e puxando a evolução das coisas e do espírito. Do princípio espiritual, para o espírito, do espírito seguindo nas reencarnações, enfim, do princípio vital que lá atrás, que a gente falou na aula passada e vai falar um pouquinho mais hoje, se conectou com a matéria, o princípio material e avançou na evolução. Ok? Dentro dessa ideia, eu queria que a gente só observasse essas cenas para tentar transferir essa teoria doida para o que a gente vê na imagem. Porque se a gente observar de forma contemplativa um pouquinho isso daqui, a gente fica pensando, eu fico pensando às vezes, eu sou muito de andar na natureza, eu faço uns esportes meio doidos, e aí eu fico olhando e falo, caramba, isso daqui, quanto tempo demorou para essa cena ficar desse jeito? O que tem aqui nessa cena? O que tem dentro dessa água? o que tem dentro dessa pedra? O que tem dentro desse mato? Então, a gente vai olhando essas cenas e vai percebendo isso daqui, esse movimento acontecendo. Você vê que são cenas de água, pedra e mato que mostram cenários completamente diferentes. Mas eu quero que vocês olhem pensando na evolução mesmo, do que tem por trás, não só na fotografia. né? Então, a gente começa aí e a gente vai pensar um pouquinho nos vegetais, né? Olha que loucura isso, ó. Por que isso é assim? Aí é uma filosofia doida dele, né? Por que isso é assim? Por que isso é assim? Por que isso é branco? Por que isso é roxo? Por que aqui primeiro é verdinho, depois é amarelinho, depois é vermelho? Então, olhar para isso, pensando isso daqui, põe a gente numa sintonia diferente com essas coisas todas da natureza. E aí a gente vai para essa realidade, né? Pô, olha que loucura do vegetal para o animal, né? A experiência das cores, tudo bem, já existia, mas, pô, que diferença tem de vida aqui, de forma de vida aqui, que não tem aqui? Mas que tem nutrição, que se alimenta pela raiz, que depende de água, que faz fotossíntese, que não sei o quê, né? Que tem as mesmas necessidades, só que de forma mais complexa, à medida em que a gente avança nos reinos. E aí eu já começo a ter um... Não sei se eu nem poderia falar essa palavra, mas vou usar para não sei outra. Algo de afetivo aqui, né? Não é o afeto que a gente conhece, humano, mas já existe algo aqui que aproxima. por mais que seja instintivo, na função do acasalamento, mas já existe. E aí a gente vai ficando nos reinos, nas espécies mais envolvidas no mesmo reino animal e começa a ter características muito interessantes de individualidade, de comportamento, né? De evolução mesmo, de replicar as coisas. Quem tem cachorro sabe do que eu estou falando, quem tem gato. E aí é pensar disso daqui, ó, sobre como a vida na Terra passa por um processo de evolução ou de uma coisa puxando. Tá? Então, essa reflexão a partir dessas cenas é para a gente pensar que de alguma maneira parece sim que da pedra até chegar no cachorrinho aqui ou no gatinho tem uma evolução tanto do conjunto de células, no conjunto de tabela periódica que faz um cachorro ou faz uma pedra e do que habita ali ele de uma certa forma, né? O princípio espiritual que habita um cachorro e que habita um penhasco lá na praia. Para a gente comparar isso de uma certa forma. Não sei explicar muito bem, eu não sei, porque eu não tenho esse papel, mas também não sei, mas olho e falo, faz sentido entender que isso é resultante de alguma evolução. Que a forma de conexão e a forma de interação de um cachorro comparada à de um inseto comparada à de uma grama, comparada à de uma cenoura, me mostra que tem uma evolução ali da vida, mas não deixa de ser vivo. Certo? Vamos bem? Tá bom. Vamos organizar um pouquinho aqui a sequência lógica da evolução, tá? A gente já falou de princípio vital e aí a gente, só para facilitar, a gente fala que o princípio vital é aquela centelha divina que a gente sabe, né? Que é, talvez aqui atrás estaria a Deus, né? Atrás desse box aqui. Tá? Se reúne ao princípio material e forma o que a gente chama, convenciona como princípio espiritual. Que depois vai dar origem ao espírito. Daqui pra cá aumenta o grau de complexidade. Ficou fácil de pensar isso olhando as fotos, né? O grau de complexidade de uma pedra e o grau de complexidade de um cachorrinho e o nosso grau de complexidade que ganha as questões do psiquismo. Na fase de princípio espiritual, experimenta-se a matéria bruta, os organismos vegetais e os corpos animais. Na fase de espírito, experimenta-se um corpo humano como conhecemos, ser humano. Certo? Aqui, ó, ele é espírito, ou seja, nós somos espíritos porque temos consciência de si mesmo. Individualização. Então, o fato de podermos se perceber indivíduos nos dá a condição de, de alguma maneira, não tenho uma explicação lógica pra isso, mas de não ser mais princípio espiritual, que é mais coletivo, menos individual, e ser indivíduo. a um. Então, aí entra aquelas coisinhas básicas, é um espírito que usa um corpo, que reencarna no corpo. Só um espírito usa o corpo a vida toda. Quando esse corpo físico desliga, ele deixa o corpo físico e vai pra outra, outra experiência, que é a próxima vida, e começa de novo com o outro corpo. Aquela coisa que a gente já sabe lá, que é óvulo, espermatozoide, migração, outro, mas isso é da aula de reencarnação. Processamento da reencarnação, aula 7, tá? Tá chegando já, nós estamos dando quatro. Vamos bem aqui? Legal? Essa tela organiza um pouco as ideias sobre evolução. Tranquilo? Posso avançar? aí a gente vai precisar já entender um pouquinho essa sequência? Vai precisar falar um pouquinho sobre a extinção de animais e a evolução. Mas antes de eu falar disso, eu vou só pedir pra vocês refletirem um pouquinho enquanto eu tomo água aqui. tá bem, o que incomoda de alguma forma esse olhar de pensar que como princípio espiritual a gente experimentou o reino mineral, vegetal e animal. Isso tá bem pra vocês? Tá legal? Ou eu vou sair daqui tranquilo? Não, não é possível que eu fui perto. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso só me ajudem um pouquinho com o fone pra gente quero ouvir vocês um pouquinho disso, tá? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta a gente pede que levante o braço que a gente vai até vocês com o microfone, tá? Com relação a isso de ser pedra não me incomodou tanto eu compreendi. Agora a sua parte que você falou que assim o espírito não era aquele é assim como se fossem vários princípios espirituais que vão juntar outro espírito tipo a gente não foi aquele princípio espiritual entendeu? Mais ou menos assim. Legal, ó isso é bem importante e era uma das minhas primeiras crises quando comecei a entender um pouquinho sobre isso que é assim, ó vou replicar o que ela perguntou pra ficar claro que eu falei em determinado momento assim, ó não é que eu experimentei pedra, né? Ah, eu já fui pedra? Não, eu não fui pedra mas como o princípio espiritual que é coletivo esse princípio vital já experimentou o mineral então vou usar o exemplo do que eu falei na aula passada peixe cardume de peixe, né? como que é? um vira pra esquerda todos viram pra esquerda não tem um individual ainda é um coletivo se vocês quiserem estudar sobre isso chama alma grupo né? se fala disso como alma grupo passarinho né? quando você vê andorinha voando tudo pro lado voando, né? então ali tem um coletivo quando você pega cachorro e gato já é mais individual porque dentro da espécie animal já está indo pra uma individualização então não tem assim eu experimentei o mineral já fui pedra já fui, né? nesse tamanho tem uma pedrinha, né? daí beleza depois vegetal, né? tipo de jardim, né? depois árvore de floresta, né? não não é isso o princípio vital veio evoluindo de forma coletiva e em determinado momento que a gente não sabe explicar tipo conseguiu ter uma individualização e aí consegue ser espírito e aí reencarna no humano homem das cavernas lá, né? mulher das cavernas e tal e aí chega onde a gente está hoje como um indivíduo reencarnando como consciência como psiquismo como perispírito pra guardar as experiências né? então é nesse sentido não tem uma explicação pra saber se é uma parte, né? eu imagino aí vamos viajar, né? viagem, tá? não gravem isso mas vamos viajar só pra finalizar a sua pergunta alguém aqui faz pão quando a gente faz pão sova a massa assim, faz daí separa faz dez pãezinhos eu imagino algo assim, sabe? pizza, massa de pizza você faz uma massa depois separa e aquela vai individualizando não deixou de ser massa de pizza mas começou a tomar uma característica individual foi péssima essa explicação mas é como eu penso não serve pra colocar no livro mas serve pra gente pensar junto então assim de alguma maneira desse coletivo se individualiza e por algo específico começa a ter característica própria individual tá? beleza? então da massa de pizza eu faço uma de mussarela olha essa hora essa cara aí mussarela calaveras e tal e cada uma tem uma característica individual e aí por isso que eu imagino dessa forma o negócio acontecendo mas eu não tenho a mínima ideia de como isso se processa tá? não tem isso que fica ali então de alguma maneira o nosso entendimento é que o coletivo vem o princípio vital vem experimentando o material junto ali vai evoluindo vai evoluindo as formas de experiência evoluindo dentro das espécies até que em um determinado momento é espírito só o que mais? é a pergunta essa é legal também essa aula é louca filosoficamente dá pra ficar bugado nessa aula em cada semana mas não precisa avancem dela só passe a semana e semana que vem vocês já vão pra libertação do espírito que muda o disco olha o que ela falou aí individualiza né eu tenho uma dúvida séria será que é ali que individualiza ou chega ali porque individualizou olha que dúvida boa né não é legal gente? eu falo assim ah aí é individualiza né mas eu tenho dúvida se por individualizar consegue ser humano ou sabe o que que acontece efetivamente não sei só sei que para ser humano para ser ser humano né vamos por assim nessa fase para ser ser humano e reencarnar na condição de espírito precisa estar individualizado de uma certa forma que é aquele slide que eu tinha anterior ali que é consciência de si próprio então sim ali individualiza mas eu só aproveitei para fazer mais uma interrogação que é uma das minhas compartilhando na verdade que é o fato de conseguir se individualizar me dá a condição de ser espírito ou o fato de eu ter alcançado aí eu não sei o que é isso mas é nó mesmo esse tema é complexo a gente só precisa trazer para a ideia para a gente parar de achar de alguma certa forma que pegou a costela de um você fez um negócio e fica melhor assim você trouxe uma fala agora que ao individualizar repete aí a questão da consciência que aí me dê um nó ah pronto fala aí ter consciência de si mesmo ou seja o fato de eu saber que eu sou eu que eu sou individual não sou mais coletivo me dá a condição de ser humano por relação aos animais ao reino animal que é a seguinte lógica que eu imagino quando você fala do cardume do arrevoada de pássaros eles têm o individualizar eles não estão ele não faz o processo de individualização porque eles vivem em bandos ou em grupos enfim mas eu enxergo de uma outra forma também faço uma outra análise que é uma uma harmonia eles vivem em harmonia buscando um equilíbrio e uma questão distinta de sobrevivência muitas vezes acontece isso e o animal o ser humano eu enxergo ele parcialmente individualizado porque ele precisa também para viver em coletividade ele precisa desse equilíbrio dessa harmonia com outros seres humanos então essa individualização para mim ela não é absoluta não deve ser inclusive porque nós somos seres sociais e a sua fala é muito legal porque a gente aprendeu a ter a necessidade do coletivo experimentando o animal então o nosso aspecto de entendimento do coletivo de instinto de sobrevivência vem da experiência animal então isso é muito legal essa sua percepção porque já conecta e sim a gente está falando de individualização não de ser individualista mas de sentir-se indivíduo fazendo parte de uma sociedade a gente é um ser social a gente não viveria sem outros humanos não é isso mesmo é só construindo porque é contexto e às vezes a gente fala interpreta fala de forma diferente mas é isso pensem a gente experimentou o social por exemplo quando a gente foi peixe muito bem mas aí esse princípio vital que vivenciou isso experimentou o gato que é outra meca na dele deixa comigo só para dizer ou seja já era desenvolvendo uma característica de individualização mas não é o individualismo de eu não preciso de ninguém é o ser social que sabe que é indivíduo legal é uma das coisas ser responsável por sua própria evolução mas não é isso o individual que eu estou falando o individual é a consciência de que eu sou eu que eu sou o singular responsabilidade já entra em outras questões específicas eu estou falando só assim como humano eu sei que eu sou eu eu não sou você eu posso estar com você eu posso estar com a minha esposa eu posso estar na condição de pai da minha filha mas eu sou eu ela é ela aí entra vários bugamentos que a gente vai deixar para o ciclo 6 eu vou falar outra coisa agora já ia sair do tema da aula só um pouquinho deixa só o ficando para tirar a pergunta nessa coisa que você falou é tipo a partir de delineando essa perna começa a ser individualizada começa a formação não faz conexão boa conexão só vamos só corrigir para não ficar exatamente isso que eu falei e isso que você ouviu então a partir de determinadas espécies aparecem características de individualização não se individualizam ainda e sim o perispírito ah mas é spoiler eu tenho um slide que vai falar disso dá para segurar só para eu usar o gráfico mas sim o perispírito vai evoluindo junto nessa caminhada a partir do animal tá voltemos mais uma aqui é a melinha é 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 reencarnação legal sim porque para ter reencarnação o conceito de reencarnação tem que ser humano e para ser humano tem que ter consciência mas no princípio espiritual gato por exemplo morre está no coletivo já reencarna logo assim não fica nessa proposta de reencarnação fala-se que é um negócio morre e nasce morre e nasce porque é um princípio coletivo não é um indivíduo ainda que passa por um processo de desencarnar por um processo de reencarnação né então o animal ele está em constante experiência no reino animal mudando das espécies e tal a gente como humano já tem consciência já tem psiquismo estruturado então tem o desencarnar tem o reencarnar tem o processo para isso nos reinos anteriores vegetal mineral e animal é algo meio que automático assim ele vai tipo experimentando o reino como um princípio espiritual não tem essa coisa individualizada do desencarnar do desencarnar tá foi? vamos bem? bem bagunçado né mas é legal essa aula é muito importante porque ela muda várias concepções da escola nossa e traz para o espiritismo uma coisa que normalmente não se discute no espiritismo né que é essa ciência toda bom a extinção de animais e a evolução só para seguir essa concepção e reforçar essa ideia da evolução trazem um paralelo na mente de vocês que é o seguinte à medida em que o princípio vital que é princípio espiritual está avançando o material precisa avançar para acompanhar essa evolução certo? então vou dar um exemplo bem grosseiro mas só para entender o corpo humano do homem das cavernas e o corpo humano de hoje tem diferenças evolutivas tem né então o que aconteceu o material evoluiu para as necessidades do espiritual que também evoluiu então de uma certa forma a evolução espiritual interfere na evolução material ok baseado nisso eu vou falar um pouquinho mais disso já já tá era só porque é importante para esses slides baseado nisso a gente pensa no seguinte ó um organismo passa para a ideia de um ser em evolução ou seja qualquer organismo vivo tem um ser em evolução ali seja ele coletivo no princípio espiritual seja ele individual já como um agente então esse organismo aqui que hoje é o plínio né esse corpo físico que é chamado de plínio hoje essa pessoa aqui tem um ser em evolução ocupando ele de uma certa maneira surgem novas necessidades então pense ao longo dos milhões de anos né o organismo o ser em evolução a medida em que o ser esse princípio espiritual ou o espírito mesmo evolui surgem novas necessidades quando surgem novas necessidades são constituídos novos organismos não estou falando não estou falando de fazer no laboratório estou falando da evolução natural mesmo das coisas das plantas dos animais nossa como ser humano esse organismo de uma certa forma é mais adequado às necessidades do ser que ocupa não só em termos de organismo mas em termos do que tem à volta e quando a gente fala de ser humano se desenvolve em condições a partir do uso da inteligência e da individualidade da singularidade do psiquismo para que a vida se prolongue para que o organismo seja melhor utilizado não precisa ser muito longe 100 anos atrás a gente era velho com 40 anos era isso se morria com 50 a maioria das pessoas hoje estamos no meio da encarnação ainda espero que eu estou chegando nesse meio e alguns são extintos por que que tem a extinção porque não precisa mais daquela constituição orgânica ou seja os espíritos os princípios espirituais estão indo e aquilo não precisa mais então se explica a extinção por não ser necessário para aquele princípio espiritual extinção dos animais dinossauros sumiram por quê porque aquela experiência naquela organização de organismo biológico não era mais necessária e aí surge em outras espécies é assim que se explica a extinção nessa teoria de evolução o que são os elos perdidos é a gente não saber como que transitou de princípio espiritual a gente não sabe a gente foi Deus lá para explicar a minha teoria Deus entra lá para explicar mas a gente não sabe explicar aí fica aquela discussão do slide anterior a individualização vem o que antes então tem um elo perdido aí que ninguém sabe explicar aí o pessoal fala da evolução do macaco as teorias todas aí que já passaram pela nossa ciência mas existe realmente esse elo perdido que não explica essa transição e a gente entende filosófico e teoricamente que é a capacidade de estar se sentindo consciente individualizado mas como isso dá um estalo agora eu sou indivíduo saio do grupo e vira um humano não sei como é isso é só para a gente pensar que nem a gente sabe nem pelo jeito ninguém sabe ainda certo? e aí surge um novo organismo e o ciclo vai acontecendo e a gente vai tendo evolução dos organismos para as experiências dos espíritos para as experiências espirituais ok? o momento que a gente sai doido daqui hoje está só na metade pode falar pode falar se o espírito individualizado está ligado à consciência como é que existe espírito que não está em um corpo porque a consciência se vem a partir do cérebro matéria sim legal isso a gente vai estudar bastante aqui na Uli tá o psiquismo vou chamar de psiquismo ele não está no cérebro o cérebro é a parte refletida do psiquismo o psiquismo está no perispírito então ele é do espírito ele não é do corpo morre a gente segue com o psiquismo a gente vai estudar super bem isso então separe a parte física que é o cérebro onde tem as conexões neuronais e tal e para alguns entendimentos o aparelho psíquico está no cérebro mas ele na nossa concepção o aparelho psíquico que é o psiquismo está no perispírito por isso que ele é do espírito e segue e aí justificaria o que você perguntou porque vai indo com ele e vai evoluindo senão ficaria no corpo e ia começar tudo de novo no próximo tipo zeraria o jogo não gravaria começar o jogo de novo na próxima mas parta da ideia de um aparelho psíquico do psiquismo que está no perispírito que daí quando você entende que você desencarna e reencarna você segue com o psiquismo em evolução certo? vamos bem? esse tema é bem importante porque é uma premissa se eu coloco o psiquismo no cérebro quando morrer morreu foi para o céu foi para o inferno ficou foi assim que eu tinha estaria negando a reencarnação na verdade não necessariamente porque daí podia dizer que evoluiu aqui fez essa experiência porque a ideia da reencarnação pressupõe que a gente segue em evolução aí sim que essa evolução toda é o mesmo sim guarda as experiências aonde? no psiquismo aí por isso que o psiquismo não pode estar no cérebro físico tem que estar no perispírito porque senão quando desencarnasse a gente perderia nossas experiências tá? bem legal isso é super importante a gente vai discutir bastante isso no ciclo 6 e no ciclo 7 quem mais? pede só um segundo deixa eu estar no manchilhagem esse psiquismo ele estaria justamente no último corpo ou não? é isso ó legal no 3 a pergunta vamos lá ela perguntou o seguinte esse psiquismo teria em qual dos corpos lá dos 7 corpos que a gente entendeu do agregado humano tá? a gravação se dá do mental inferior do mental superior tá? já que você perguntou vamos lá não é nem tema tá um pouquinho longe ainda mas vamos falar porque é importante que veio, né? mental inferior a imagem mental superior a emoção a gente grava imagem e emoção a gente não leva mais nada a matéria fica a gente leva imagem e emoção tá? vou parar aqui senão vou mudar o tema da aula a gente se perde mas ficou legal, né? mental inferior imagem mental superior emoção tá? por isso que o mental superior se chama também causal que é a causa que você gravou que fez aquela imagem ser gravada tá? dica só me ajudem a não ir pra esse tema, tá? senão a gente não volta a aula respirem um pouquinho quando você tem aquela impressão você já já foi no seu lugar que você nunca fez seria o flash dessa gravação? é, chama déjà vu, né? que o pessoal chama mas na verdade isso pode sim ser um reconhecimento do lugar e vai fazer uma leitura do lutado psiquismo que é o que tá guardado lá no perispírito ó, já te vi aqui tá guardado lá a cena e a emoção quem você sente a emoção ou lembra da cena é isso, tá? vou cortar, tá galera? senão a gente vai entrar no... tem aulas essa aula tem vários buracos assim que eu chamo de aqueles portais ali ó se a gente for pro portal a gente vai pro tema de outro tema e não volta então a gente tem que fechar o portal fecha aí o terminal do portal que tá do seu lado pra gente não entrar vamos bem? então baseado nisso gente, ó o que que tem aqui de conclusão um contínuo aperfeiçoamento e evolução da matéria e do espírito e aí a gente não pode ser aqueles doidos que tratam o negócio como ah, evolução é só espiritual não tem como porque a gente precisa estar em paralelo da evolução espiritual e material não tem? a gente, ah mas tem que ficar meditando pra evoluir não, gente peraí tem que viver o material senão a gente não reencarnava se reencarnar não fosse parte do processo de evolução não reencarnava começa por aí então a gente não pode ficar negando o material né em troca do espiritual ou seja a vida espiritual é aquela espiritual é quem não trabalha fica só meditando então e aí né entendeu? então cuidar com isso né em algum momento de uma certa forma o aspecto religioso levou a entender que a matéria né a vida material era algo contraposta à evolução espiritual não é né o importante na nossa percepção de evolução é que a evolução se dá de forma contínua com o aperfeiçoamento do espírito da matéria tá bom? tranquilo? assim a gente faz as pazes com o material também né que é importante pra evolução reforçando aqui um pouquinho a ideia gente porque a gente tem uma fala que a gente nasce simples e ignorante quem já ouviu isso? né a evolução parte da ideia de simples e ignorante pronto olha só baseado na ideia de simples e ignorante buscando o processo de evolução e traduzendo só visualmente a evolução da esquerda pra direita a gente pensa nisso aqui quando a gente tá nesse estágio e aí vou responder sua pergunta agora do perispírito começa a gravação de algo de finalizar individualização então já tem algo que não é perispírito ainda porque perispírito é só humano mas que grava aqui nesse aspecto e vai ampliando o grau de complexidade até chegar na possibilidade de evolução com reencarnações então podemos colocar o simples e ignorante aqui ó na experiência que começa a gravar coisas pra se individualizar aqui se tornar indivíduo vivenciar a experiência humana através de diversas reencarnações aumentando o grau de complexidade nessa etapa o início de processo de individualização e consciência das coisas e nessa etapa a consciência de ser indivíduo e aí se chama ser humano vamos bem? legal? tá bem? perguntas aqui? tá tranquilo? é a mesma coisa falando de outro jeito só porque é um tema assim de alguma certa forma pra maioria de vocês e eu acho importante essa visualização então a gente já sabe que a gente vai se tornando complexo se isso é fácil não era desse complexo que eu tava falando é grau de complexidade estrutural mesmo né? tanto físico quanto pensando como espírito e adquirindo a consciência de ser indivíduo né? é e aí a gente vai falar do perispírito aqui mais propriamente indivíduo pra seguir a pergunta da colega olha só na na sequência de experiência dos reinos a gente tem o princípio espiritual né? experimentando falei isso umas 200 vezes já falta uma hora vai mais umas 180 o princípio espiritual experimentando mineral vegetal os animais né? e quando experimenta o humano o espírito o perispírito de uma certa forma ele é assim ó como veículo de manifestação do espírito ele é aqui mas ele vem se construindo como alguma estrutura bem tipo quase nada no começo quando a gente entra aqui nos animais e eu fiz assim clarinho até chegar mais escuro pra pensar em algo mais consistente começa a entender que existe uma consistência que eu posso chamar de perispírito realmente daqui pra trás daqui pra trás eu posso dizer que era algo em formação pra ser um perispírito antigo mas por que que a gente tem que partir do princípio de que existia alguma coisa de perispírito aqui? me ajudem a responder isso por que que mesmo não sabendo eu tenho que partir do princípio que o perispírito não começa aqui começa aqui o que que vocês acham? me ajudem vocês já tem condições de concluir pra explicar a evolução a partir de que? mas por que que o perispírito também tem que começar aqui? muito bom emocionante sua resposta porque vai tendo as sensações que tem que ser gravada de alguma maneira pra explicar a evolução se fosse um grupo vocês querem acertar a pergunta então olha só que doido se eu não admitir que tem algo que não é o perispírito ainda porque a gente chama de perispírito aqui no humano aqui que grava as experiências eu não admito que serviu pra alguma coisa porque se não gravar em lugar nenhum serviu pra que passar por aqui perfeito então por exemplo o frio calor pressão chuva raio tempestade congelamento que a pedra experimentou nos ensinou a entender que existem mudanças né as coisas não são tão lineares não são tão estáveis ah tá gravado isso no meu psiquismo aqui já não eu não experimentei isso como humano mas dentro de mim instintivamente já tem uma resiliência pras mudanças que eu aprendi aonde provavelmente sendo pedra tomando explosão uma pedra desmoronando né sol, sol, sol até que trinca cai tudo né aí cai dentro da água esfria vai pro fundo do mar não vê mais a luz né olha que vida difícil de pedra isso exatamente aí tem que pensar vamos lá por isso que é uma questão né pra gente fazer um acordo aqui que não tem claro mas eu não consigo dizer que o perispírito só tá aqui porque tem que ter algo que não é perispírito porque a gente chama de perispírito a partir do humano que registra que é algo que já se constitui com a mesma estrutura de registro de gravação porque quando individualiza traz isso como evolução traz esse aprendizado vamos chamar assim não é esse o verbo talvez né aprender não é o verbo pra pedra mas falta de outro verbo a gente usa ele aqui uma licença poética e diz que isso aqui foi sendo aprendido pelo princípio espiritual e quando se individualizou já trouxe vamos bem e aí a pergunta né pra gente quebrar mais uma loucura nossa aqui onde é o simples e ignorante então nascemos simples e ignorante fala né a fala é essa aonde é o simples e ignorante intenso né eu gosto eu não gosto do simples e ignorante mas eu deixo ele ali porque ele faz parte da nossa teoria mas talvez a gente nunca foi simples e ignorante a gente só se torna mais complexo ao longo do tempo e ele falando agora tá licença poética para pequeno falar se a gente fosse considerar simples e ignorante o princípio vital aqui na matéria bruta o princípio vital é sem telha divina é simples e ignorante um pedacinho da sem telha divina é boa essa coisa e isso já vai ser diferente daqui a um mês vai ser diferente de uma outra encarnação eu tenho que me entender no meu contexto e me entender no meu contexto seria muito anacrônico eu olhar lá na frente olhar para trás e dizer que era simples e ignorante sem levar em consideração concordo super importante ou seja eu posso ser simples e ignorante ontem porque hoje eu estou melhor que ontem então assim é relativo é só para a gente não ficar naquele negócio que nasceu simples e ignorante de alguma maneira a gente precisa filosoficamente dar uma bugada nisso porque efetivamente aqui a gente já não é tão simples e ignorante a gente já experimentou chuva, sol e tal aqui a gente já experimentou sensações a gente já experimentou necessidade de nutrição a gente já experimentou a seca a gente já experimentou umas bactérias que ajudam a nitratar lá o negócio nitratum não sei das quantas então assim de alguma maneira tem várias experiências aqui que já não me fazem simples e ignorante como seres humanos aí fazendo cortes cortes para estudo seria aqui a gente entra aqui a gente entra aqui simples e ignorante como ser humano mas com experiências pretéricas como princípio espiritual aí é só um acordo didático talvez gente tem uma teoria científica que fala que toda matéria foi criada num único instante no Big Bang e também eu já ouvi de alguns conceitos de espíritos que Deus cria os espíritos o tempo todo pronto legal o Big Bang a gente acordou lá no começo foi o primeiro slide quando a gente falou da evolução que é onde a gente parte do acordo aqui para fins de estudo que é onde surgiu tudo Deus criou todas as coisas então Deus deve ser o cara que tinha o botão do Big Bang e excluiu o negócio e criou toda a matéria é um acordo que eu também não consigo explicar até pela minha ignorância no tema mas eu entro nesse acordo contigo e a ideia de que Deus cria os espíritos o tempo todo é uma resposta do livro dos espíritos é porque o tempo todo princípios espirituais estão se individualizando aqui então está surgindo o espírito o tempo todo por quê? porque isso aqui é cíclico isso aqui está acontecendo o tempo todo chega nessa pontinha aqui a ponto de se individualizar diariamente milhares de espíritos essa é a explicação para que essa resposta seja válida então não é Deus que está apertando o botão e falando nasce mais 50 surgem mais 200 é porque na proposta de evolução que a gente entendeu aqui a gente entende que diariamente espíritos se encontram na condição de se individualizar aqui tá ok? fomos bem? belezinha? uma coisa importante gente nós entendemos como princípio do espiritismo a evolução inexorável ou seja evolui não evolui tá então não volta não tem como um princípio espiritual que se individualizou de uma certa forma que para gerar um espírito voltar a ser animal ou seja um espírito não ocupa o corpo de animal porque quem ocupa o corpo de animal é princípio espiritual que é mais coletivo do que individual tá o nome disso na eu li é metempsicose né que seria um espírito voltar a ocupar um corpo de animal por isso que lá no oriente as pessoas ficam tirando as minhoquinhas não tem no filme lá no filme muda que eles tiram as minhoquinhas lá do caminho né porque eles entendem que uma pessoa desencarnada pode encarnar um animal né eles tiram as minhoquinhas que podem ser um antepassado mas não é no nosso entendimento quando falam não é o nosso entendimento aqui né nosso acordo vai que é né e a gente assim a gente entende do nosso entendimento que não retorna porque a evolução é inexorável e quando se tornou o indivíduo não volta a experiência no animal ou seja não reencarna em animal tá ok e essa evolução que é inexorável é daqui pra lá do grau de complexidade menor pro maior lembra que eu falei que tinha bastante quadrinhos no sal né porque eu acho que fica mais fácil de gravar esse negócio aqui de um jeito mais matemático assim do que só falando tá bom beleza tranquilinho todo mundo dá conta de explicar esse slide vai né já é a quarta vez que a gente tá nele só de forma diferente eu só inseri aqui a discussão sobre o perispírito porque ela é importante é super pertinente nesse caso ficou legal né deu pra entender né existe uma estrutura aqui que grava as coisas tal qual o perispírito que aqui a gente chama de perispírito tá bom bom uma coisa importante gente tudo evolui na natureza em direção ao amor de Deus tudo está interligado e conectado a ele a evolução não dá saltos ela é infinita e inexorável adenal tá olha isso daqui quer ver ó me ajudem a pensar um pouquinho os planetas né todo mundo conhece conhecem? vamos supor que a terra seja extinta vamos brincar de videogame agora a terra é extinta na semana que vem na semana que vem não vai dar tempo covid aumenta 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 morre todo mundo explode a terra puf o que vocês acham que vai acontecer com a gente como espírito na tentativa vamos fazer uma cena cinematográfica na tentativa de acabar com o covid cria-se uma arma laser que chega no centro da terra e aumenta a temperatura do mundo e explode o planeta e aí o que vocês acham que a gente vai fazer como espírito? migrar legal e aí vamos pra onde? vamos escolher vamos escolher gente vamos escolher vai dar sorte conseguem abrir a mente pra isso de uma certa forma a gente como espírito utilizando de outro planeta agora vamos fazer um exercício contrário eu vou fazer o slide ao contrário não existia a terra a gente tava aqui ó gente aí a gente teve que sair de lá e aí abrir um novo planeta pra gente reencarnar a terra surgiu a sopa de conservados entenderam a brincadeira? de uma certa forma esse caminho aqui ó faz com que a gente pense que será realmente tá bom a gente já sabe pela ciência porque já colocaram uma nave espacial em algum lugar terráquea já não tem espíritos em outras né outras dimensões planetárias né por quê? porque isso é um princípio do espiritismo gente pluralidade dos mundos habitados então quando a gente fala de mundos a gente a gente é meio limitado pra falar de mundos né será que é desses mundos que tá falando? será que é de outra via lá? não consigo alcançar isso não tenho conhecimento pra alcançar isso mas gosto de perguntar sempre porque eu entendo que sim existe vida não como a nossa como humano em outros órgãos não necessariamente seja nesses planetas que a gente aprendeu na aula de geografia não consigo outros lugares sei lá né pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios importantes do espiritismo tá vamos bem deu só pra girar lembra da minha interrogação que ficava aqui assim no slide né será que já não tem essa interrogação em alguns lugares né e a gente tá aqui eles assistindo a gente assim ó os caras do passado lá discutindo se a gente existe não sei tem um livro inclusive um livro espírita um vidensador Saturno que fala sobre a viagem Saturno população a sociedade é bem interessante que se interessar a lei é bonitinho tem até anel beleza tinha alguém que tinha levantado a mão não 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 vamos bem aqui tranquilo com pluralidade dos mundos habitados então não é pra imaginar assim que tem um marciano do negócio quem assistiu que Dr. Hoon um seriado ok Dr. Hoon é muito legal pra assistir isso daqui pra pensar nisso daqui né porque ele passa por essa ideia de concepção de outros tipos de vida né não é um seriado bem legal é inglês é bem tradicional antigo já e gravou gravou um monte de episódios episódio mas acho que os dois eu não sei claro e é muito bom porque ele mostra uma possibilidade de vida com outros tipos de corpos que não sejam humanos mas com vida tá olha só o que a Denauer fala há uma evolução material que modela novas formas mais adequadas a aquisição das experiências e uma evolução espiritual que possibilita ao ser humano alcançar os objetivos de vida gente essa frase é muito legal muito legal vou ler ela de novo tá há uma evolução material e olhem os grifos que eu fiz que modela novas formas materiais lembra dos organismos mais adequadas a aquisição das experiências porque a gente combinou né que a evolução é pela integração de habilidade ou seja aquisição de experiência e uma evolução espiritual que possibilita ao ser humano alcançar os objetivos de vida ok então cai naquela ideia que eu falei é paralelo o espiritual e o material porque se a matéria não evoluir ela não alcança o que o espírito precisa se o espírito não evoluir ele não resulta uma matéria mais evoluída e aí gente vou mostrar pra vocês isso neste lugar assim como eu teve gente que trocou conhecimento fala namoro cartinha assim nessa encarnação quando eu falo pra minha filha que eu mandava carta pra mãe dela quando eu vejo ela fala não pai isso é de museu não é possível isso está com tudo no passado ela já está com tudo no passado vocês conseguem ver que doido isso? fica claro quanto as coisas estão evoluindo materiais pras necessidades humanas quanto a gente consegue aprender tendo acesso ao digital hoje a velocidade de resposta a quantidade de conhecimento e quanto a gente precisava quem aqui ia pra biblioteca copiar a Barça pra integrar o trabalho assim dá uma câimbra na mão de tanto escrever uma folha de almaço pagando com errorex emocionante isso né devei minha filha pra conhecer a máquina de escrever no museu e foi o meu melhor presente quando entrei na faculdade pra entregar os trabalhos datilografados em casa sem precisar ir datilografar no escritório de alguém então isso é muito louco gente eu estou falando da gente aqui com 30, 40, 50 anos a gente está assim então isso aqui reflete muito essa frase tem várias questões a gente vai discutir muito isso no ciclo 4 que trata essas questões de educação e tecnologia mas um site só pra fechar esse tema pra ver quanto a gente vai mudar a utilização da nossa capacidade humana e do nosso desenvolvimento do psiquismo a partir do uso de um material que a gente mesmo está criando a gente que está criando isso aqui foi Deus que criou o iPhone a gente que criou não sei se a gente era mais legal mas não foi a gente o cara só seria mais divertido todo mundo ter criado mas de qualquer forma olha onde a gente saiu gente a gente saiu disso daqui nessa encanação eu entregava trabalho na escola assim estava amarelo era branco mas se pegar lá minha pastinha de lembranças daí estava certo está tudo amarelo assim e minha letra não era retinha eu escrevia mais bagunçado a gente está assim a gente mandava cartão postal quando viajava a pessoa sabia que você viajou quando você chegou a pessoa sabia que você chegou bem lá na Alemanha na viagem quando você voltou pro Brasil super legal você que pegava o cartão postal na caixa de correio e dava pra pessoa era melhor ter trazido não gastava o selo então assim são coisas que a gente tem que pensar na velocidade e no grau de evolução tá bom? fechado? deu pra entender isso da matéria agora? quanto a matéria a tecnologia a ciência está evoluindo em paralelo pra acompanhar a evolução do espírito? eu acho que o seu sistema é bem aqui mesmo nesse curso porque eu fiz esse curso só uns anos atrás e a única coisa que a gente tinha era o livrinho do Adenal e hoje eu estou encantada com o Classroom porque eu tenho acesso a vídeos a trechinhas de coisas que ele coloca no Adenal e coloca no bloco condensado no lugar e eu vou te dizer dessa vez que eu estou fazendo o curso eu tenho certeza que esse material que vocês colocam lá e que eu acesse tudo dá uma amplidão assim amplidão de ver as palestras não deixa de ser uma evolução que está me ajudando e daqui a pouco a gente vai estar ali do outro lado fazendo tudo que é dialética perfeito e é assim eu vou mais longe ainda você também evoluiu nesse período e voltou a encontrar um curso mais como pessoa e como espírito ou seja a gente é assim a gente volta para o mesmo local às vezes com outro olhar e enxerga outras coisas isso é importante isso é um exemplo ótimo isso daqui é o espírito e a matéria evoluindo em paralelo uma puxando o outro de uma certa forma uma puxa a outra tá bom? isso e para pensar o seguinte isso é tema lá do ciclo 4 mas eu vou dar um insight quanto a gente vai usar das nossas habilidades e quais as habilidades sabe por quê? um dia eu falei para minha filha assim ela estava com 12 anos eu falei filha eu sabia a capital de 153 países quando eu tinha sua idade aí ela falou eu sei todos só preciso de uma conexão de internet olha que legal e desde esse dia em diante eu comecei a refletir caramba a gente é verdade então a gente vai ter que usar a nossa capacidade o nosso psiquismo para outras coisas para decorar a capital dos países ainda mais a gente digita a gente digita ela pergunta para a Alexa Alexa qual é a capital do Afeganistão do Azerbaijão eu sabia esses negócios ela também sabe agora todas vamos competir? e não você vai mas você vê que doido isso e a gente está fazendo uma formação justamente por conta disso porque o ser professor hoje é muito diferente do ser professor quando eu me conheço porque a sua filha e os meus alunos tem acesso a informação no tempo atendamente rápido e qual é a minha função ali agora? essa função tem que ser mudada ela tem que ser repensada é claro a gente passa a não precisar mais entregar o conhecimento porque ele já está num coletivo tem uma aula no ciclo 4 vai falar isso será que essa internet não é o nosso cérebro coletivo todo mundo tem porque é um cérebro mas vamos lá é outro tema fechou aqui? foi legal? ficou claro essa ideia da matéria puxando o espírito o espírito puxando a matéria pronto aí gente então só para fechar essa discussão a evolução científica o maior envolvimento com o mundo externo fora de nós em ciclo com uma evolução espiritual que é o encontro com nós com as leis universais então existe esse ciclo isso aqui vai puxar isso isso aqui vai puxar aqui o foco não precisa ser aqui mas isso aqui é importante o foco não pode ser só aqui porque isso aqui vai puxar tá? nós somos espíritos mas temos que valorizar a evolução material também tá? não pode achar que o espiritual é só o negócio que evolui a a não fala as questões morais as questões da missão do sentir não porque a matéria é importante para não ser bom noção não deve ser tá? então isso aqui é bem relevante gente para tirar aquele negócio de que a matéria é masinha e o espiritual é bom noção tem que tirar essa cada um puxa o outro a evolução científica a evolução espiritual a evolução espiritual não então a evolução científica ela vem do meio espiritual vem do meio espiritual? do plano espiritual não vem da gente nós somos espíritos nós estamos fazendo a evolução científica então quando a gente está construindo quando a gente está fazendo uma tese de mestrado quando a gente está lá na faculdade no grupo de estudo quando a gente está escrevendo um livro essa é a evolução que a gente está puxando ah, de uma certa forma pode ser que desencarnado a gente participe também eu acho que isso é bem importante a gente vai discutir isso aqui quando a gente fala de mediunidade no dia a dia que é a gente usar também as conexões com os espíritos desencarnados que colaborem com as coisas mas de uma certa forma é a gente como espírito nesse papel aqui trazendo um papel material aqui no encarnação fomos bem? tranquilo? fechamos essa ideia? bom olha só a importância da experiência material para a evolução do espírito olha o que a Denauer fala aqui uma filosofia que separa o material do espiritual considerando o primeiro como ordinário e inferior demonizando todo e qualquer contato certamente não irá perceber sua valiosa contribuição para a evolução do espírito isso é o que a gente acabou de discutir a gente precisa da experiência material e ela faz com que a gente vivencie e pratique as nossas habilidades integradas e traga a evolução de uma certa forma do espírito a partir dessa vivência ok? qual é a evolução que a gente entende aqui na ULIA a gente fala da evolução espiritual a partir de aquisição e integração de habilidade pelas vivências não tem outra forma então não vai ser ficar lá no topo da montanha em meditação buscando evolução que vai fazer a gente integrar a habilidade vai integrar uma paciência paz interior as outras não eu preciso de uma encarnação assim porque eu sou ultra acelerado mas não vai ser essa eu passo pela chapada sempre correndo eu fico lá meditando eu não tenho uma cachorra ou eu estou pendurado numa corda descendo eu estou correndo mas de uma certa forma é uma habilidade não é a evolução espiritual ah então esse ele é mito esse zolo lá e está rezando pelo mundo ele está assim se encontrando aprendendo a viver individual mas ele não está desenvolvendo as habilidades que a gente está aqui desenvolvendo na paralela sexta-feira seis da tarde no sentido feriado sentido praia no feriado essa pitão ele não vai desenvolver essa paciência ele não vai desenvolver porque a cachoeira não tira ele do céu beleza? mas é também a gente não pode criticar só a gente só pode entender que não é a evolução estar lá naquele lugar só é uma habilidade eu por exemplo não tenho essa habilidade eu sei que ia ficar lá na vida eu acho que ia ficar um dia 20 minutos já está bom esse é o ser humano de clínio essa é a representação gráfica do ser humano e o ser humano para o espiritismo gente dentro dessa discussão toda o que vocês me dizem que é o ser humano para o espiritismo o que vocês acham que é na nossa concepção de espiritismo o ser humano só fala em palavras assim o ser humano para o espiritismo é o que? uma fase legal que legal isso uma fase top isso hein gostei uma fase um espírito em constante evolução em construção muito bom também o que mais? o que é o ser humano para o espiritismo? dentro do que a gente viu hoje ajudem gente o que é o ser humano para o espiritismo? um silêncio né o ser humano é um silêncio ó vamos lá é eterno tá tudo bem com isso? todo mundo já se percebe eterno? ou ainda se percebe que vai morrer e não sabe para onde vai? é uma virada importante quando a gente começa a adotar a filosofia né do espiritismo como filosofia de vida então o princípio da imortalidade é fundamental né se perceber se sentir imortal é uma caminhada é difícil mas entender filosoficamente que é eterno é importante porque todas as outras premissas que a gente for estudar partem da ideia de que a gente é eterno né então o ser humano é eterno como espírito né agora o corpo físico não é é uma fase tá agora quando a nossa colega fala que o ser humano como uma fase é legal porque vai para aquela interrogação lá né da evolução eu gosto dessa é meio mais doidinha que o normal a percepção mas é muito legal eu gosto autor do seu destino né isso aqui é uma forma da gente começar a pensar então que se a gente deixou Deus lá para apertar o botão do Big Bang a gente tem que tirar Deus aqui do dia a dia de ele que faz a gente escolher de ele que faz a gente estar vivo amanhã de ele que faz a gente ter um bom emprego não a gente tem que colocar a gente aqui como autor e colocar Deus em outras conexões que a gente vai discutir a gente falou um pouquinho na aula de Deus e lá no ciclo 10 a gente vai falar disso muito que é a questão dessa relação com Deus como que ela é mas a gente tem que trazer para a gente a ideia de que a gente é autor do nosso destino ou seja sou eu que defino o que vai ser amanhã não é Deus ah mas só se Deus deixar tá bom mas não é também mas se ainda é tudo bem mas a ideia é que a gente assuma isso que a gente chama de autodeterminação sou eu que me determino né sou eu que me determino eu costumo brincar com uma fala que eu tive com a minha mãe quando eu tava fazendo vestibular que eu queria estudar na USP na época e passei na primeira fase e aí minha mãe graças a Deus eu falei pô mãe eu estudei a senhora fala que é graças a Deus né eu ficava irritadíssimo com isso aí eu não passei na segunda fase ela falou graças a Deus agora não entendi nada é graças a Deus pra passar na primeira fase graças a Deus pra reprovar na segunda aí ela é mas é que eu rezei tanto pra você não passar porque eu ficava com medo de você ir morar em São Paulo e tal aí não dá né a gente estuda e a mãe fica rezando pra dar o contrário aí não tem como ganhar mentira tudo eu que não dei conta eu dei conta da primeira fase não dei conta da segunda não foi a reza da minha mãe não foi Deus foi que tinha 83 pessoas que estudaram mais do que eu e aí só tinha 82 vagas pronto não deu né resumindo em relação a USP no meu caso era isso não posso dizer que foi Deus que me passou na primeira fase e Deus que me reprovou na segunda não sei que o nome do cara que corrigia a prova fosse né João de Deus alguma coisa assim mas tirando essa brincadeira é a gente assumir a autoria do nosso destino certo é um caminho isso não é pra gente apertar um botão e falar agora Deus não faz mais não é qual é a minha relação com Deus essa é uma discussão bem importante a gente vai fazer ela várias vezes aqui na UL tá e coautor da evolução social pra essa aula essa percepção é muito importante né porque a gente tá trazendo essa ideia de que a gente a medida que evolui entrega e cobra uma matéria mais evoluída um organismo mais evoluído pra que a gente possa desenvolver outras habilidades a medida em que a gente faz isso a gente é coautor da evolução social por quê porque eu reverbero a minha volta a minha evolução né é natural isso tudo aquilo que eu vou fazer um trocadilho o rato veio a roupa do rei de Roma tudo aquilo que eu integro eu entrego é difícil hein falar integro entrego não é muito fácil não vou de novo tudo aquilo que eu integro de alguma maneira eu entrego eu entrego aqueles que estão à minha volta na própria condução da minha vida não que eu tenha que sair entregando de forma de caridade mas é a minha forma de agir se eu integrei uma coisa à medida em que eu vou agindo eu estou entregando ela pra sociedade que está à minha volta por isso que eu sou coautor da evolução social porque quando eu ajo pra evoluir algo eu também estou participando da sociedade essa é aquela visão sistêmica que a gente falou né se eu sou parte de um todo de alguma maneira eu estou evoluindo esse todo se eu sou professor lá num lugar e à medida em que eu melhoro como professor eu melhoro a entrega da aula os alunos que estão na sala tendem a melhorar o aprendizado e aí eu fui coautor da evolução social fomos bem com isso? certo qual foi o nó? vamos ver se eu dou conta ou se eu pioro ele às vezes eu aperto o nó é pior nós programamos isso essa partida desse mundo pra sei lá pra o plano espiritual porque não existe a morte do espírito mas a morte da matéria tá a gente vai como é que funciona isso? isso é bom é uma boa questão não é dessa aula mas ela vai ser discutida na aula 6, 7 e 8 que fala de reencarnação mas a gente não programa o dia de morrer só vou responder pra gente não ficar com essa dúvida jogada assim mas de alguma maneira a gente é co-responsável por quando a gente encarna e por quando a gente desencarna porque faz parte da nossa autoria do destino tá não tá escrito por alguém não é Deus que decide quando a gente nasce quando a gente morre né é uma sequência do nosso caminhar como espírito aí a gente tem lá um processamento a gente tá pronto pra reencarnar a gente se conecta a algumas pessoas e aí a gente reencarna e chega um momento a gente segue pra outra encarnação e aí pode ser por uma fatalidade pode ser porque já cumpriu o que veio fazer pode ser porque tá cansado desse modelo que é outro no sentido de modelo de vida né e assim vai tá mas é sim a proposta é que a gente chegue num momento pode ser nessa encarnação nas próximas mas a gente persiga a autodeterminação como meta evolutiva quando a gente tiver autodeterminado significa que a gente vai e faz o que a gente precisa e o que a gente quer é um digamos assim é uma meta evolutiva pro espírito ser autodeterminado então você define você faz você vai atrás daquela habilidade que você ainda não tem você persegue a aquela experiência que você precisa pra desenvolver a habilidade que você tá querendo desenvolver e assim vai tá mas isso é assim né na batalha não é o negócio que aperta o botão também fomos bem aqui gente tranquilinhos belezura tudo certo vocês se sentem esse ser humano aqui fale um pouquinho disso pra mim passem por esses três quadrinhos aí né vocês se sentem participando da evolução social da sociedade que vocês vivem essa é uma reflexão importante né a gente vai falar de lei de sociedade na aula 13 eu acho 14 15 aula 15 lei de sociedade né e aí a gente vai questionar isso muito que é qual é meu papel na sociedade né então eu me sinto coautor da evolução social vocês se sentem eternos vocês se sentem eternos quem é que tem medo de morrer ergue a mão ô sério mesmo ninguém tem medo de morrer que legal gente me dá o whatsapp de vocês aí pra eu ligar quando eu tiver medo eu ligar perguntar quem tem medo de morrer ergue a mão assim ó eu tenho medo é normal ter medo de morrer gente não tem problema ah legal já melhorou mais ou menos pernilongo ou foi medo de morrer foi pernilongo ali é espantar né bate na madeira tá é o ser eterno leva a gente pra uma naturalidade do morrer né ah sou eterno mesmo vou morrer vou nascer de novo mas a gente vai morrer como personagem como Plínio morre o espírito segue mas o Plínio vai morrer né então não é medo mas é viver até que aproveite né mas essa é uma outra discussão de outra aula mas ser eterno é uma percepção importante nos dá segurança pra várias coisas nos dá um pouquinho de coragem em excesso e tira o medo também às vezes né ah sou eterno mesmo vou aloprar né tem que cuidar pra não exagerar na dose do ser eterno ok e autor de seu destino quem se sente autor do seu próprio destino aqui vocês se colocam nessa postura né essa é bem bem difícil de ser né você se sente ou quer falar boa é os dois então é se sentir autor do próprio destino é uma evolução muito legal gente assumir pra si né essa eu acredito que a gente tá determinado a passar por certas coisas mas a forma como você vai passar por isso é você que vai são as escolhas individuais de cada um que vai determinar legal é uma boa uma boa fala e a gente vai além porque você pode também não passar não só a forma mesmo que você tenha programado quando a gente vai falar de programação encarnatória mesmo que eu programei passar por algo eu posso falar não, não vou passar desisti é meu é eu que defino né ah, mas eu programei antes de reencarnar eu combinei que ia não importa mudei de ideia obrigado vou pra próxima né vou fazer outra coisa não, mas eu planejei casar com a fulana e ser isso ok, desisti conheci a ciclana casei com a outra e fiz outra coisa né tá bom planejou fazer parte de mediúnica e desistiu ok, tudo bem fica pra próxima ou daqui uns anos ou na próxima encarnação faz parte o importante gente é a gente sair de um modelo que a gente foi colocado por uma construção judaico-cristã de que as coisas estão definidas e é isso mesmo né e que no final se a gente fizer bem a gente vai pro céu e se fizer errado vai pro inferno a gente tem que quebrar esse modelo entender que a vida é um processo de evolução contínua e que a gente é autor das nossas escolhas se a gente é autor das nossas escolhas a gente que define pra onde a gente vai simples assim né foram sempre as melhores escolhas claro que não vai ter né o que importa é a gente começar a equalizar escolher mais coisas que nos colocaram no processo de evolução do que aquelas que nos colocaram em dificuldades necessárias mas é natural do processo de aprendizado tá ok belezinha olha pra isso ó de um lado a gente tem a evolução a partir de critérios morais que é fazer o bem de outro a gente vai tentar pensar de forma diferente pra uma evolução a partir de integração de habilidades então não é fazer o bem que nos torna espírito evoluído né mas aí Plínio não vai dar porque eu aprendi que fora da caridade não tem salvação lembram disso né e a gente pegou a salvação que a gente já não tá mais preocupado em se salvar de nada e colocou que fora da caridade não tem evolução ou seja pra evoluir eu tenho que ser um espírito caridoso que faz o bem né e não é gente porque porque efetivamente não é o fato de estar fazendo o bem que define se você é um espírito com uma um espírito com evolução por quê porque a medida em que você integrar habilidades você avançou na evolução lembre no modelo que a gente desenhou simples e ignorante né não sei outra coisa pra pôr nesse nome dessa palavra lá no comecinho princípio vital princípio material aí ele foi adquirindo experiências né foi adquirindo é condições vivenciais como princípio espiritual foi 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 até que chegamos como espírito e aí começamos a integrar aprendizado vivência integrando habilidade então a evolução não fala se a a vaquinha foi legal lá com a outra vaquinha aí ela passou a ser gato que é mais individual e se o gatinho se comportou bem na casa do dono pra poder virar humano não fala isso a evolução fala que a medida em que integrou habilidades e conseguiu ter consciência de si próprio se individualizou a evolução fala que a medida em que a gente integra habilidades a gente se torna melhor e aí sim a gente entrega o bem você entende que o bem é consequência não é causa da evolução a gente faz o bem naturalmente porque a gente já integrou a habilidade de valor a vida eu não mato mais ninguém há cinco encarnações por quê? porque integrou não é o meu caso que eu já matei um monte de gente na encarnação passada ainda está perto ainda estou meio perto fico meio na dúvida às vezes ainda parece ser uma solução mas não matei ninguém nessa já é uma evolução né 43 já dei conta então fazer o bem não está relacionado a isso tá eu integrar valor à vida nessa encarnação eu estou com o valor à vida quase integrado eu entendo que não é matando a pessoa que eu cobro uma dívida por exemplo já entendi isso legal então integrei o valor à vida associado à questão material dinheiro então eu cobro no jurídico não cobro matando a pessoa mas e cem anos atrás como que se cobrava as pessoas cem anos dez minutos atrás deve ter gente que morreu porque não pagou o negócio mas entenderam isso estou brincando um pouco mas para a gente pensar que quando eu integrar habilidade e valor à vida eu começo a fazer o bem eu começo a não fazer o que a gente chama de mal a gente só tem que tirar essa ideia maniqueísta de bem e mal de falar que o que é bem é evoluído o que é mal é evoluído né o que é mal ainda não é integrado e está fazendo de alguma maneira diferente do padrão e o que é bem está no padrão e efetivamente está integrado a partir do que? das leis universais que leis universais são essas? aquelas que no livro dos espíritos fala leis de Deus e que a gente vai aprender que elas são nossas na verdade quando a gente entender que o divino está dentro de nós que tem uma conexão as leis são universais mas são criadas por nós quais são as leis que eu vou seguir na vida? não a lei do direito que a gente tem que seguir é daquela que a gente está vivendo eu tenho que seguir a lei da Arábia Saudita morando no Brasil? não então eu tenho que seguir a lei do Brasil se eu estiver na Arábia Saudita não adianta eu querer seguir a lei do Brasil mesma coisa então essas leis são leis de convívio social é direito não é isso eu estou falando das leis que talvez a gente lá na base do catolicismo do cristianismo entendeu os dez mandamentos essas leis universais que refletem o que é o certo e o que é o errado conceitualmente falando de uma certa forma então a gente vai trocar isso na nossa concepção para integrar habilidades a outra é a seguinte erros e acertos e essa dialética entre o bem e o mal para aquisição gradativa de condições e experiências né gente se eu fiz algo errado ontem é porque eu não tinha condição de fazer certo concordo? pensem isso o que você fez de errado ontem? ah Plínio eu não fiz nada de errado ah tá bom então vamos lá pensa o que você fez de errado ontem pô errei mas é porque eu ainda sou assim quando isso acontece é porque eu ainda me irrito quando o carro atravessa na minha frente né é porque eu estava renovando o seguro do carro com a minha esposa hoje e eu falei assim ela falou pra que precisa danos morais se for para caso você pare do cenário desça e comece a fazer um monte de surto dela nossa isso é importante né ou seja dentro do seguro tem uma coisa pensando nessa coisa então assim de alguma maneira é a gente ainda está na perspectiva de erros e acertos mas por que a gente erra? porque a gente ainda não integrou a habilidade de não errar aquilo então será que a gente não pode trocar essa ideia de errei acertei pra eu estou adquirindo gradativamente condições de não errar de fazer algo que não atinja o outro negativamente olha que visão boa sim além de não desistir ela falou importante porque não desiste além de não desistir tem uma importância super nisso daqui que é se eu considero erro e acerto eu considero culpa se eu considero culpa eu fico preso a culpa e eu fico me culpando sabe eu fico naquele looping de culpa né do judaico cristão que ocupa o juízo o erro o castigo quando eu falo assim ó aquisição gradativa de condições e experiências aí errei porque eu não tinha experiência quando eu adquiri a experiência a partir dos erros e adquiri a condição eu não erro mais pronto não quer dizer que eu não sou responsável pelo que eu fiz de errar quer dizer que eu entendo e me aceito errando me aceito mauzinho me aceito matando quem me deve agora nessa encarnação já não olha que legal já não mato mais quem me deve eu cobro abro um processo protesto uso cartório né em vez de usar a faca olha que evolução da pessoa né entenderam isso né então são fases que a gente aceita uma evolução gradativa a partir da aquisição e da integração de habilidade essas trocas são importantes na nossa perspectiva de evolução tá pra onde aponta evolução gente pro divino né então olha que louco onde tá o divino né o divino tá fora na concepção das religiões que a gente tem formais mas o divino tem que ser de dentro pra fora então a nossa evolução vai apontar pro divino e aqui tem um looping incrível que me tirou o sono se a gente era centelha divina vamos lá junto vou dividir com vocês pra vocês não dormirem também hoje se a gente era centelha divina princípio vital aí a gente resolve sair né centelha virou uma centelha divina liga com o material simples e ignorante começa tudo de novo pra ir pra onde pro lugar que a gente saiu pra que isso pra que fazer esse looping se a gente quer voltar pro divino se a gente era centelha divina viram que doido vocês não tem essa crise só eu a gente era a gente era a gente era o divino faz uma centelha liga com o material simples e ignorante passa 200 milhões de anos pra querer chegar aonde na onde a gente era pra que esse negócio isso eu me tiro o sono mas eu não penso muito senão eu fico doido resumindo é o seguinte gente a gente tá buscando algo que a gente já tem que é um divino dentro da gente a gente é centelha divina né então a evolução é nós nos percebermos ó que doido agora vem a sua fala do coletivo a sua tão é conectados com o divino que somos que a gente não é mais indivíduo a gente se individualizou pra sair do coletivo a gente entrou na experiência pra sair da centelha divina e agora a gente vai buscar um divino dentro da gente pra voltar pra um todo de forma individual é maluco isso né não sei porque que esse negócio é assim não sei também mas é uma divisão de concepção filosófica sabendo que a gente tem que encontrar um divino que já está dentro da gente não é fora o divino fora é esse divino das religiões que a gente vem buscando aí nos últimos séculos que tá sempre fora o divino das religiões tá sempre fora em algum lugar numa imagem num altar num cara num padre não é esse divino que a gente quer buscar a gente quer reconhecer um divino dentro que é nosso que é meu é o meu divino né não é meu porque não é dono é o divino que é algo que está dentro e aí eu me remeto a essa fagulha lá esse princípio vital que já é uma parte do divino tá bom ok é só um insight aqui porque a gente vai ter muito dessa discussão na URI tá e aí dentro dessa bagunça toda de hoje é o palitinho aqui o menino dos palitos o que somos afinal um ser em evolução essa é uma afirmação fácil de fazer né dá pra sair daqui falando que eu sou um ser em evolução é um aprendizado de hoje me entendendo um ser em evolução eu preciso inserir esse tópico aqui ó cada um em seu grau né porque aí vem toda uma questão da perspectiva de porque que nós somos individuais e não é individualistas é porque que nós somos indivíduos porque cada um é um conjunto de um monte de experiências e cada um está num momento pode ser que a habilidade que eu já integrei você não integrou pode ser que a que você integrou eu não integrei por isso que a gente é social pra que a gente troque pra que a experiência de viver uns com os outros permita que a gente continue evoluindo nessa perspectiva de sermos um ser em evolução tá mas é fundamental que reconheçamos que é cada um em seu grau de evolução e não é uns melhores que os outros porque é uma lista enorme de variáveis pra evolução então é uns com algumas que os outros não tem e aí a gente passa se a gente olhar dessa forma a entender a necessidade de convívio social como uma necessidade de troca e a gente valoriza tudo e todos é meio mundo perfeito né começa a tocar a música dos Beatles agora perfeito perfeito a fala dela é muito legal ela consegue falar que é muito bom a gente passa a perceber que somos coautores da evolução social naturalmente porque eu tenho o que você precisa e você tem o que eu preciso o planeta tem o que eu preciso e eu tenho o que o planeta precisa fica muito legal isso escolhe a música agora porque é emocionante essa conclusão que é eu fico pensando e fico emocionado que é assim é viu que bom a gente pode trocar de lugar um dia se a gente olhar as coisas dessa forma a gente fica mais leve viver entendeu porque peraí eu já tenho algo que alguém precisa olha que autoestima legal que vem nisso e o outro tem o que eu preciso olha que valor do outro vem essa é a conclusão e aí gente a conclusão disso é que a gente vai baixar um pouquinho a bola porque a gente se acha a última cerejinha do bolo mas não teria função para a cereja do bolo se não existisse o bolo já pensaram nisso? o que seria a cereja do bolo sem o bolo? uma cereja solta ali sem graça ela é boa quando depois você comeu todo o chocolate e a cereja fecha então nessa perspectiva olha o que é evolução para o espiritismo dentro do que a gente falou revisão agora para a gente ir para casa com todos os temas organizados fica fácil organizar num slide tudo isso não fica? é uma evolução humana admite a própria evolução isso é muito legal do espiritismo o próprio espiritismo admite a evolução do espiritismo senão a gente não estaria aqui fazendo uma aula dessa a gente estaria lendo o livro dos espíritos de 160 anos atrás mas ele admite que a gente evolua o próprio espiritismo a partir do estudo do espiritismo baseado nas leis da natureza você viu que a gente passou hoje pelas leis da natureza de forma bem acentuada a maior autoridade está na consciência e nos fatos porque é a autodeterminação se eu sou autor do destino onde está a autoridade da evolução? no psiquismo na consciência e nos fatos ou seja, nas coisas que a gente vai realizando acompanha a evolução da ciência ou seja, para o espiritismo a evolução acompanha a evolução da ciência porque tem um monte de coisa lá que se explicou porque não tinha explicação à medida em que se descobre vai se adequando à ciência e o espiritismo vai percebendo que também é evolução reconhecer a evolução a partir de algo que se aprendeu e trata os princípios relacionados ao saber humano por quê? porque é o humano que está trazendo isso ao longo das reencarnações a gente está lendo gente que escreveu 600 anos atrás para entender o que a gente veio fazer nesse planeta a gente lê filosofia a gente estuda quem está estudando então assim de alguma maneira são os mesmos espíritos fazendo ciclos e trazendo evolução gradativamente tá? fomos bem? saímos mais organizados aqui do slide uma frasezinha que só para a gente fechar então estamos diariamente experimentando nossa própria evolução a partir de vivências que nos permitem reconhecer nossas habilidades e descobrir novas a serem integradas gradativamente quais? aquelas que a gente vê que a gente não tem aquela que fez eu errar ontem pô eu errei ontem porque eu não tenho essa habilidade então eu descobri que essa é uma habilidade que eu preciso integrar não é ficar eu errei meu Deus eu não sou errei porque eu ainda não tinha o que eu vou ter que fazer para ter? não vai ser em um dia vai ser em dez anos ok vai ser em dez encarnações ok vou começar mas reconhecer que a habilidade ainda não está integrada faz com que a gente passe a persegui-la e reconhecer a que eu já tenho faz com que a gente se valorize e entenda que a gente tem algo que alguém precisa e que alguém tem algo que eu ainda não tenho e aí as coisas ficam mais equilibradas e eu acho que a vida fica mais leve e essa é a proposta da evolução do espiritismo que faz com que a gente viva em sociedade de forma natural precisando e entregando ao mesmo tempo ok obrigado pessoal aplausos e aí Legenda Adriana Zanotto